as mulheres transexuais de atendimento nas unidades especializadas em casos de violência doméstica, familiar ou crimes contra a dignidade sexual. Agora, a Polícia Civil não pode definir que o sexo biológico irá interferir no atendimento das mulheres trans. Simila Ra, presidente da ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, comenta que a decisão é importante e mostra que a luta pelos direitos da população trans tem avançado. Essa decisão em São Paulo de que pessoas transgêneras, de que mulheres transgêneras podem ser agora acionar a delegacia de mulheres é uma decisão que nos beneficia muito, porque é uma bandeira de luta nossa de muito tempo e porque segue a risca. O que o STF já disse, que a autodeterminação de gênero tem que ser respeitada e garante, principalmente, a segurança dessas mulheres que, assim como o conjunto das mulheres, precisa de um amparo qualitativo e específico de uma delegacia de mulheres. Então, faz valer os nossos direitos, está alinhado com uma demanda que o movimento social pleiteia há muito tempo e, principalmente, pode salvar vidas, porque quando a gente respeita as mulheres em todas as suas diversidades, nós podemos prosseguir na garantia de direitos, nas conquistas de direitos, sem deixar nenhuma para trás. Desde 2008, o Brasil lidera o ranking de países que mais matam transexuais. Para a deputada estadual pelo PSOL, Érica Malunguinho, essa mudança no decreto é um reconhecimento da vulnerabilidade da população trans. A questão é que é um reconhecimento do acolhimento em relação às violências que são imputadas aos nossos corpos. Então, são violências específicas de ordem misógina, de ordem machista, que precisa ser denunciado numa delegacia adequada à recepção desses crimes, dessas violências. Segundo Jarda Araújo, do coletivo Cara Preta e Trans Recife, as pessoas não buscam as delegacias por questões positivas e o fato de serem expostas a outras violências nesses ambientes faz com que as mulheres trans não procurem ajuda. Não é à toa que muitas travestis evitam, mulheres trans travestis evitam acessar esses espaços porque, na grande maioria das vezes, passam por outros processos de violência nesse atendimento. desde a deslegitimação do nome, como a deslegitimação da identidade, como, por exemplo, ataques transfóbicos, verbais, psicológicos. Então, assim, as pessoas quando buscam delegacias, enfim, não buscam, na grande maioria das vezes, por causa de situações positivas, muito pelo contrário, né? São sempre situações negativas que resultam nesse movimento de buscar esses espaços. E aí, quando essas pessoas passam por essa primeira violência e decidem buscar esses espaços e passam por violências seguintes, né, fica muito nítido para a gente que existe uma problemática e de que esses sujeitos não estão preparados, de fato, para fazer um atendimento de qualidade. Para Jarda Araújo, é preciso um amplo estudo do que é ser travesti e transexual no Brasil para que o tratamento nas delegacias seja adequado. Estamos pensando em delegacias. Delegacias são lugares onde existem policiais e aí é muito importante que a gente se atente como vai se dar esse tratamento, visto que se o Brasil foi um país responsável por desenvolver tecnologias de caça a essa população e esses raciocínios, essas concepções, elas perduram até os dias de hoje, é muito importante que a gente tenha uma reconceituação, que a gente faça uma nova análise, que a gente passe por um processo de desconstrução desses ideais para que esses sujeitos que irão passar a atender essa população dentro dessas delegacias estejam aptos para oferecer um serviço de qualidade. Não é simplesmente atender. É atender com ética, é atender respeitando as subjetividades dessas pessoas, é atender entendendo o que essas pessoas são e que existe uma problemática social que faz a grande maioria delas procurar esses espaços, que existe também essa problemática que faz com que a maioria delas sejam violadas dentro desses espaços e que é muito importante, sobretudo, oferecer um serviço de qualidade. Afinal de contas, ninguém quer ser violada mais de uma vez. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.